Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, o nosso tema de hoje é o que ele ou ela quer com você, namoro ou amizade pessoal, mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal para que você possa receber sempre em primeira mão os nossos vídeos, tá bom? Bom, eu sou o Igor Silva, é um prazer que você esteja aqui com a gente e vamos para a nossa tiragem. Opção número 1 é o cristal roxo, opção número 2 é o cristalzinho verde, opção número 3 é o cristal rosa, opção número 4 é o cristal azul, o tarô vai responder pra você, tá? O que ele ou ela quer com você, se é namoro ou se é amizade, basta você mentalizar a pessoa, traz a sua energia pra cá, lembrando que não tem como a tiragem combinar com todos, porque é uma consulta de tarô, é uma consulta pra muitas pessoas, né? Para melhor você ser atendido, para melhor você resolver a sua questão, faça uma consulta particular. Eu tenho uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, vamos ver o que o tarô vai revelar pra você agora. Cristal roxo, pessoal, cristal roxo, ele ou ela, o que que essa pessoa quer com você, namoro ou amizade, hein? Qual a intenção dessa pessoa? É, traz pra cá a sua energia, a sua energia aqui é muito importante pra gente. O que essa pessoa quer com você, namoro ou amizade? Mentaliza essa pessoa. Primeira opção é o cristal roxo. Lembrando a vocês que a energia da mesa hoje é da nossa mãe Iemanjá. Quem ama mãe Iemanjá, coloque nos comentários o seu nome, o nome de quem você ama, para que você possa participar da nossa corrente de orações, tá bom? Nossa corrente de rezas, corrente de orações. Vamos ver o que ele quer com você, ele ou ela? Namoro ou amizade, o que essa pessoa quer? Traz pra cá a sua energia. E vamos desvendar tudo isso agora. Você tá assistindo o nosso canal da onde? Fala pra mim, por favor. Da onde você está vendo? Qual o local? O que que essa pessoa quer com você, hein? Você já se perguntou isso? Agora chegou o momento de você descobrir aqui, ó. Vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Pessoal, pra você que escolheu aqui o cristal roxo, essa pessoa quer namoro ou quer amizade com você? Começamos com o oráculo oito de ouro, tá? Oito de ouro significa o quê? Essa pessoa é uma pessoa que quer sim colher momentos com você. Essa pessoa tem sim interesse a mais do que uma simples amizade, tá? É uma pessoa que tem um objetivo e quer alcançar esse objetivo com você. Então aqui, além da amizade, essa pessoa quer sim, tá? Que é ter um relacionamento com você. Por que que eu falo isso? Porque na carta dez de ouros, ela nos remete o seguinte. Concretização familiar. Ou seja, essa pessoa vê em você uma oportunidade de ter um namoro, de ter um relacionamento, possivelmente pra ficar juntos, pra conquistar uma família, pra morar junto, aí você adapte a sua história. Mas sim, essa pessoa quer ter uma estabilidade máxima com você e quer ter chance de ser o seu novo amor. Simplesmente isso. Essa pessoa acredita muito que pode conquistar você, tá? E ter esse relacionamento. Não só ficar na amizade. Até mesmo pra você que já teve um relacionamento com essa pessoa, essa pessoa não quer só a amizade. Ela quer uma reconciliação também. Adapte a sua realidade aí. Mas enfim, o que essa pessoa está querendo com você não é ficar na amizade. É ter uma estrutura aí aonde possa te dar amor e receber amor. É uma pessoa que vejo essa pessoa se dedicando a você, essa pessoa hoje com um propósito maior de ficar com você, tomando coragem pra demonstrar isso com mais força, tá? E aqui fala que essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento. Mas é uma pessoa que hoje sabe muito bem o que quer e não quer só a sua amizade. Quer algo bem mais do que amizade, tá? Existe aqui desejo sexual, existe vontade de cuidar de você, de trazer estabilidade para a sua vida. Ou seja, as de ouro, as de ouro não remete ao quê? Inícios. Início de uma nova oportunidade de relacionamento pra vocês com estabilidade, tá? Essa pessoa realmente falando pra você que quer ter um relacionamento sério com você. Sim, a maioria de vocês que estão vendo essa tiragem, tá? Aqui online, essa tiragem feita com muito amor pra vocês, essa pessoa deseja sim ter um relacionamento com você. um relacionamento sério e que será muito positivo para você, tá? Essa pessoa já planeja te agradar de alguma forma para que possa te encantar para você nem ter dúvida do que ela realmente deseja com você. Aqui essa pessoa tem como objetivo cuidar de você e te trazer uma estabilidade, tá? Estabilidade não só financeira, estabilidade moral, aquela pessoa que você pode contar pra todas as horas. Além de amor, essa pessoa também quer ser amigo. Amor amigo, amigo ou amiga, não importa. Mas o importante é que aqui tem sim vontade de ter um relacionamento com você. Haverá uma conversa entre vocês para determinar o caminho dessa situação, aonde isso vai levar vocês a um sentido novo na vida. Ou seja, essa pessoa terá uma conversa com você que vai sim acabar com a sua insegurança e vai trazer pra você uma paz, uma tranquilidade para você proceder com essa situação. Ou seja, aqui a espiritualidade está revelando pra você que você vai ficar com a certeza com a certeza que esse ser humano que tem um relacionamento com você. É uma pessoa que vai demonstrar pra você que ainda vale a pena acreditar no amor. Essa pessoa tem como propósito conquistar o seu coraçãozinho e fazer por você aquilo que você tanto desejava. A carta 7 de... 7 de ouros nos remete à seguinte situação. Essa pessoa criando uma estrutura pra ter um relacionamento com você. Vocês repararam que saíram muitas garfas do naipe de ouro. O que isso quer dizer? Que essa pessoa está com a boa intenção de trazer uma estabilidade pra sua vida. A pessoa entende que pode ser uma das formas pra poder conquistar você. Apoiando você de uma forma aí que vai te dar estabilidade. E isso vai ajudar você a superar os obstáculos que porventura você possa estar passando. Essa pessoa acha que você precisa de alguém pra cuidar de você. E por isso esse ser humano vai se prontificar para trazer pra você essa liberdade aonde você vai ter o amor que você tanto quer e a estrutura financeira a estrutura ao seu redor que vai te trazer uma estabilidade. Não só financeiramente mas como eu falei em todas as outras áreas. Inclusive a estrutura familiar. Se a pessoa quer ter você essa pessoa sente que vocês têm uma conexão de outras vidas. isso realmente acontece aqui. Vocês realmente têm essa conexão. Por isso que você sente a presença dessa pessoa muito forte e esse ser humano também sente isso. Ou seja, gente, aqui a objetividade de ter um relacionamento vem através do auxílio do lado espiritual. Porque vocês sentem que vocês já se conhecem. isso sim porque vocês têm uma ligação de karma karma nem sempre é ruim como também nem sempre é bom. Mas no caso de vocês é uma coisa boa que vai trazer uma estrutura para os dois. E isso realmente vai criar possibilidades positivas para você. Vem um relacionamento para você aonde você vai ter um sentimento grande por essa pessoa que está na sua vida. Não é só amizade. existe aí total vontade de ter um relacionamento sério. O tarô revela para você isso no dia de hoje. Então agradeça agora a mãe Emanjá. Coloque nos comentários assim, ó. Eu permito, eu recebo tudo o que o universo tem para me dar. Tudo o que a espiritualidade quer me dar, tá? Que mãe Emanjá abençoe você e não é só amizade. É relacionamento. Ob tchau, Ryo. Salve todo o povo cigano. Salve a espiritualidade. Essa foi a tiragem do cristal roxo. Que energia maravilhosa aqui, pessoal. Bom, mas se você do número um achou que não combinou com você ou você quer usar outras opções para outras pessoas, pense em outra pessoa também. Escolha outro montinho. Não tem problema nenhum. Um montinho sempre complementa o outro, tá? Mas melhor do que isso é você participar da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá bom? E fazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Vários áudios, vários vídeos aí comprovando o que eu estou dizendo para vocês. Pessoal, você fala da onde? Fala para mim. Qual cidade, qual país, qual estado você está falando? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Se você se inscrever no canal, você está ajudando o crescimento do canal. E com isso, quem ganha são vocês. Mais conteúdo. Ontem, eu recebi uma comunicação lá da Leila de Minas Gerais. A Leila é uma cliente que já estamos juntos há dois anos aí, tá? e ela cuida até hoje dos dias que eu falo e a vida dela melhorou 100%. Leila, aquele beijo, aquele abraço. Eu brinco até com ela, minha sogrinha. A Leila é uma pessoa maravilhosa e ela conseguiu os objetivos dela. Você também pode e deve conseguir seus objetivos. Basta você acreditar na espiritualidade. A mãe da Leila foi curada de um tumor, tá gente? Para vocês verem o que a fé faz. Pessoal, cristal da cor verde, amizade ou namoro, o que ele ou ela quer com você. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Opa! Traz a energia desse ser humano para cá e vamos descobrir se essa pessoa quer namoro ou quer amizade com você. Vamos descobrir agora aqui. Tarô responde para você. Amizade ou namoro? O que você acha? A minha opção é a roxa. Hoje eu escolhi a roxa, mudei. Vamos ver aí o que a opção roxa me traz. Eu também escolho, está pensando o que? Quero mandar alô para a Keisa lá de São Paulo, meu amorzão, minha grande amiga. Keisa é uma pessoa muito especial, tá? É minha bruxa predileta. Salve a Keisa, salve mãe Lilith. Salve toda a espiritualidade. Salve mamon. Vamos lá, pessoal. número 2 aqui, o cristal verde. Amizade ou namoro, Igor? Vou relatar para vocês agora, tá? Na carta 4 de pau. Simplesmente, você que escolheu o cristal verde, iniciamos com a carta 4 de paus. O que que essa carta quer nos dizer? Estabilidade, momentos felizes, celebrações. o que que isso quer dizer? Que não é só amizade, gente. Aqui você vai ter recompensa em alegrias merecidas. Tudo, tudo que é seu por direito vem agora, nesse momento, através desse ser humano. Não é só amizade. Essa pessoa realmente quer ter algo com você, tá? Eu vejo aqui você tendo surpresas, tá? No seu caminho, você tendo uma harmonia, um relacionamento, você tendo oportunidade e satisfação de realizar o seu objetivo, tá? Você está querendo um relacionamento e você vai ter esse relacionamento com esse ser humano. A carta as de espadas. As de espadas nos remete ao quê? Inícios ou recomeços, tá? Após uma conversa. Verdade sendo falada, verdade sendo dita, a pessoa abrindo o coração e falando pra você o que quer, o que deseja. E nisso, vocês iniciando esse relacionamento fantástico. Não é que não vai ter amizade nesse relacionamento. Terá amizade, mas também vai ter muito amor, muita coisa gostosa. Eita, Lelê, que maravilha, hein? É, gente. Eu sei que a justiça vai ser feita na sua vida e você vai viver um grande amor, tá? Como você achou que não viveria em nenhum momento. A questão aqui é o seguinte, ou é você ou é essa pessoa que acabou de se libertar de alguém, tá? Ou você tem que se libertar de alguém, fazer uma escolha pra você viver esse grande amor com essa pessoa. Mas o que fala aqui? Pra você vivenciar, tá? O que você deseja com essa pessoa, viver esse amor, ou você tem que se libertar... Gente, eu vou falar três situações aqui porque são muitas pessoas, tá? Ou você vai ter que se libertar de crenças limitantes. O que é crença limitante? Ai, pra mim nunca dá certo. Parece aquela velhinha do pica-pau lá. Ah, pra mim nunca dá certo. As coisas não funcionam. Ai, tá demorando. Tem pessoas que são assim. E realmente vai demorar cada vez mais. Por quê? Porque você tá jogando pro universo uma energia horrível. Uma energia aonde nada vai ser concretizado. É a questão de lógica. O não você tem que tirar da sua vida. Entendeu? Você tem que ser positivo. Se eu estou falando que vai ter relacionamento, vai ter relacionamento. É só você colocar isso no seu coração e acabou. Na sua mente e aguardar. Quem quiser vai viver esse relacionamento. Sim, a pessoa tá interessada ou interessado. Basta você se libertar de crenças limitantes ou, como eu falei, se libertar de alguém. De repente, você tá gostando de alguém aí, mas você tá num relacionamento abusivo, um relacionamento que não te faz bem. Alguém vai ter que se libertar de alguma coisa é pra viver esse amor. Simplificando, é isso. Você fazendo isso, você vai ter boas notícias, tá? Vai ter uma comunicação dessa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo, aonde essa pessoa vai se movimentar e vai falar pra você o que ele ou ela sente por você. Que não é sua amizade. O Igor tá falando pra você aqui que não é sua amizade. Você vai viver felicidade com essa pessoa, tá? e uma harmonia. Ou seja, gente, é relacionamento. Pode soltar fogos aí que você vai desencalhar, acho. Tô falando pra você, rapaz. Deixa a tristeza pro lado, deixa as dúvidas pra trás, você vai desencalhar. A carta da papisa nos fala aqui que você vai ter um relacionamento aí bom e segue a sua intuição, usa a sua sabedoria. essa pessoa vai demonstrar um sentimento profundo por você e você vai estar no relacionamento até o final do ano você está no relacionamento aí gostoso, hein? Aqueles que dá inveja em muita gente, tá? Ó, tô falando, basta você acreditar. O Tarot tá revelando pra você aqui, tá? Você vai viver esse relacionamento. Você perguntou e o Tarot responde. Pronto. Essa amizade vai ter carinho, vai ter atenção, e vai evoluir para um relacionamento, tá? É o que está sendo dito aqui. Um relacionamento kármico, um relacionamento de outras vidas, um relacionamento que vai trazer pra você um crescimento, vai trazer pra você aquela maturidade que você não tem ou não tinha, entendeu? Se a pessoa te ver como uma pessoa especial, se você quer engravidar, essa pessoa pode ser o pai ou a mãe do seu filho, você vai ter essa oportunidade. Saiu uma carta aqui que remete à gravidez, tá? Evolução dessa situação. Então, controla sua mentezinha, controla sua cabeça aí, tá? E você viva esse relacionamento, fale menos da sua vida, acredite na espiritualidade e coloque nesse exato momento aí, ó, flores nos comentários pra mãe amanhã já, coloque, gente, preste atenção, eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que o universo tem pra me dar, tudo que a espiritualidade, tudo que Deus fale da forma que você quiser, tá? Nós estamos falando de religião aqui, estamos falando de forças espirituais, estamos falando de fé. Cristal Verde não é só amizade, essa pessoa quer namoro com você, quer relacionamento, tá? Quer algo a mais. Se você achou que não combinou com a sua realidade do Cristal Verde, assista as outras opções também, ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, WhatsApp, você já sabe, está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá bom? Fazemos e desfazemos também trabalhos espirituais, tá? Não espere perder quem você ama pra poder correr atrás. Quero mandar alô pra Bruxa, minha amiga, pro Cássio, família da Bruxa lá, Bruxa, aquele beijo, minha linda. Mandar alô pra Bruna, lá do Dom Cigano também, Bruninha, beijo. Bom, vamos ver agora no cristal rosa. Vigam o que essa pessoa quer comigo, amizade, namoro, o que esse ser humano quer. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos ver se é amizade ou namoro. Se inscreva no canal, senão você vai ficar solteiro ou solteira até o final do ano. Ai, ai, vamos lá, gente. cristal rosa, pessoal, cristal rosa. Vamos ver aqui. Namoro ou amizade. Quero mandar alô pra um amigo lá do rei e do oráculo, gratidão aí por tudo, gente boa. Namoro ou amizade, pessoal? Vamos ver aqui. Mentaliza, mentaliza, mentaliza. Traz energia desse ser humano pra cá. Bom pra você que escolheu aqui o cristal da cor rosa, vamos ver o que o tarô vai responder pra você nesse exato momento. O tarô tá te revelando aqui o seguinte, já na primeira carta. Pessoal, não é só amizade, é uma pessoa leal, é uma pessoa... A carta do Papa, do sacerdote, quer nos dizer o seguinte, possível casamento, possível relacionamento aí entre vocês. Simplesmente isso. Quando perguntamos ao oráculo, tá? Quando perguntamos ao oráculo se essa pessoa quer amizade ou namoro, de cara o oráculo respondeu pra gente o quê? A carta do Papa. Possível casamento. Poderia parar até de ler pra você agora. Já tem a sua resposta. Mas não vou parar porque eu sou temoso, né? O que quer dizer aqui, pessoal? possível relacionamento entre vocês, tá? Relacionamento sólido, conexão, alegria, felicidade entre vocês, sentimentos, comunicações. Vocês realmente, tá? Se completando, tá? Uma conexão muito forte, tá? O lado espiritual, o seu lado espiritual, os seus guias, os seus mentores, trazendo pra você esse ser humano que vai te trazer alegria, vai te trazer amor, vai te trazer um relacionamento criativo, aonde vai renovar a sua vida. Você que tá vendo aqui esse vídeo, você que está vendo esse vídeo, você estava meio cabisbaixo, meio triste, depressivo ou depressiva, e esse ser humano tá chegando na sua vida pra te trazer alegria, para te dar oportunidade de crescimento ao lado dele ou ao lado dela com rapidez. O oráculo do carro, tá? Fala de movimentações de sucesso rápido. Essa situação se evoluindo com rapidez. Ou seja, você tendo uma evolução forte ao lado desse ser humano. A espiritualidade tá te dando esse presente com esse ser humano. Essa pessoa está vindo na sua vida não é por acaso, tá? Você soube administrar os seus momentos até agora e essa pessoa chega pra renovar, tá? Pra mostrar pra você pela sua fé, pela sua força espiritual, você está sendo realmente ajudada ou ajudada, tá? E você vai ter esse amor realizado ao seu lado. A carta do louco aqui fala o que pra você? Viva o hoje, viva o agora. pessoas que escolheram esse montinho tem um grande defeito, tem uma grande dificuldade de viver o hoje. São pessoas que se programam muito. Você tá planejando tudo pra daqui a um ano, seis meses, duas semanas e com isso você deixa de viver. Aqui é falado pra você esquecer um pouco isso e viver o agora. Não que você não tenha que fazer planejamento pra sua vida, mas na sua área amorosa tá pedindo pra você viver o agora. O depois fica pra depois. Você fazendo isso, você vai entrar num período que você vai viver uma grande paixão com esse ser humano aí, tá? E vai superar, assim, as feridas do seu coração e vai realmente trazer pra você a alegria que você está precisando vivenciar nesse momento. E essa opção foi a que eu escolhi, agora que eu vou ver aqui. Vem o encontro íntimos pra vocês aí, tá? Vem maturidade, vem o momento de você realmente vivenciar celebrações na sua área amorosa com bastante harmonia. E aqui fala pra você que não é só amizade, tá? Vai viver um relacionamento sim com essa pessoa. Essa pessoa é a pessoa dos seus sonhos. É a pessoa que você vem tendo algum tipo de imagem, algum tipo de desejo, algum tipo de ligação, tá? no período da noite quando você está dormindo. Essa pessoa está sempre próximo a você de uma certa forma. Pessoal, aqui eu posso garantir pra você, tá? Que vocês vão viver um relacionamento. Existe já uma energia de apego. Essa pessoa também não te esquece de jeito nenhum. E você está trazendo pra essa pessoa uma forma de ver a vida de uma forma bem diferente do que ela via. Ela ou ele. Nosso canal aqui não tem essa, né? Bom, eu estou muito alegre com essa tiragem porque foi a opção que eu escolhi. Se você achou que não combinou com você, assista o Cristal Azul. Mas eu gostei bastante, estou bem feliz. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, que é muito importante. Coloque o seu nome na corrente de oração pra mãe emanjar. Coloque os seus pedidos, coloque o que você deseja com fé para que você possa ter o seu objetivo alcançado. É. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada no mesmo dia, entre nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. principalmente na área amorosa. Cristal da cor azul. Ele ou ela, que é a amizade ou que é relacionamento com você? É a amizade ou é o namoro? Baixou Silvio Santos aqui. É a amizade ou é o namoro? Vamos ver pra você que escolheu o cristal azul. Mentaliza a sua situação. Traz pra cá a sua energia, tá? Lembrando, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo também, pra que você possa ajudar o crescimento do canal e conseguir também, né? É uma troca de energia. À medida que você faz, você recebe. Cristalzinho azul aqui é namoro ou é amizade essa situação de vocês? Vamos descobrir agora, agora, nesse exato momento, mentaliza, por favor. É namoro ou é amizade? Tarô responde nesse exato momento pra você se é namoro ou se é amizade, tá? Vamos lá? Vamos dar início? Pra você que escolheu aqui o cristal azul, iniciamos com a carta cinco de paus. Cinco de paus fala que você nesse exato momento está está confusa ou confuso, está desfocado, está desfocada, está passando por certas barreiras. Carta nove de espadas fala que você não está bem, tá? Muitas dúvidas na sua mente. Mas para acabar com a sua dúvida, é por isso que você está aqui. Então agora vem as boas notícias. na carta seis de paus eu posso falar o seguinte, elimina as dúvidas da sua mente, tá? As coisas estão no caminho certo pra você alcançar seus objetivos. Claro, se você eliminar as suas dúvidas, tá? O período que você está vivendo agora é um período de vitória, ou seja, essa pessoa vai retribuir tudo o que você quiser dela ou dele. então aqui não é só amizade também, tá? Depende do que você quer. Se você quiser amizade, vai ser sua amizade. Se você quiser relacionamento, você vai viver um relacionamento. Você está num período de ter notícias favoráveis, amor retribuído, tá? E reconhecimento, seja na área que for. E aqui fala que você vai ter uma realização pessoal, tá? Você está num período aí muito bom pras coisas começarem a acontecer. você estava à espera do amor e essa pessoa pode sim ser o seu amor. Como eu falei, depende do que você quer pra sua vida. Se você quiser, você vai ver felicidade, tá? Com essa pessoa. Só que parece que você ainda não esqueceu alguém do seu passado, por isso que você vai ter que fazer essa escolha, tá? Eu vejo um período de sorte nos seus caminhos, como eu acabei de relatar pra você, e vejo que duas pessoas vão brigar por você. uma é essa pessoa que você trouxe aqui pra mesa de jogo e a outra é alguém do seu passado que você quer que volte muito. Essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo vai te oferecer uma estabilidade, uma estrutura e um amor. Essa pessoa aqui acredita que pode sim completar você na área amorosa, pode ser aquilo que você sempre sonhou. É uma pessoa que está vindo por causa do destino nos seus caminhos, mas para que você possa vivenciar isso, você tem que se libertar do passado que vai bater na sua porta. A pessoa do seu passado demora mais um pouquinho, mas volta sim bater na sua porta. Você vai ficar entre essas duas pessoas. mas a pergunta é namoro ou é amizade? Essa pessoa que você trouxe na mesa de jogo quer ter relacionamento com você, quer ter namoro, mas você que vai ficar indecisa ou indeciso. Gostou? Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para que você receba as nossas notificações. Gratidão, gratidão, gratidão.